No recanto de um ser tão calado Nosso carro de cem mil real Era um carro de boi que chorava nas trilhas Todo dia subia o roçado Mas por Deus nós era abençoado E por tudo a gente agradecia É um lugar tão bonito e atraente Aonde a gente não pode esquecer Bem cedinho subindo a montanha Se ver bem distante quando o sol nascer Vai batendo nas frelas molhadas Os seus pingos d'água começam a tremer A cascata também é um orgulho Anuncia pelo seu barulho E avisa quando vai chover Hoje só pra mim resta é lembrança Quando mais criança nem posso lembrar Quando lembro desta natureza De tantas belezas que Deus fez por lá Bem cedinho no pé da figueira Vinha os passarinhos pra se alimentar É um lugar que tudo é só pureza E também tenho toda a certeza Que Deus sempre está neste lugar Nesta prosa que ninguém enrola Também tem viola pra gente cantar Todos nós levantamos bem cedo Pra ouvir no almoreno o cantor sabia Nem do terreiro também se levanta Bate a asa e canta e começa a avisar Tantas coisas que Deus deu pra gente Mas a grande alegria do crente Nosso Deus todos juntos vou parar